Olá, sejam bem-vindos a mais um Momento de Conversa aqui no Cabo Verde e a sua gente. Hoje temos aqui um convidado novo e não vamos alongar mais, porque a apresentação do nosso convidado fica a cargo do vídeo que vamos apresentar já a seguir. Nós temos aqui um convidado novo e um convidado novo e um convidado novo e um convidado novo. Obrigado mais uma vez por nos responder ao nosso pedido e estar aqui connosco para partilhar um bocadinho da sua história. Começo por perguntar, do bairro que viu o Gilson nascer, quais são as características que traz consigo desse bairro? Antes de mais, obrigado. Cabo Verde é a sua gente pela oportunidade de estar cá, fazer uma entrevista sobre a minha vida pessoal e também sobre a minha carreira. Bom, tendo em conta a sua pergunta, pronto, eu cresci num bairro, um bairro humilde, como sabem sou do bairro de Ponta d'Água, é um bairro que eu saí, eu tenho muito orgulho de pertencer a esse bairro e pronto, não só quando eu saí de Cabo Verde, eu tentei sempre adaptar as minhas raízes e nunca fugindo delas. Como muitos fazem, entre aspas, e eu não contendo ninguém, não estou cá para julgar ninguém, mas acho que a nossa essência não podemos fugir. E são esses princípios que marcam a nossa identidade. Eu costumo dizer que a humildade é que nos completa e é verdade, é mais por aí. Por exemplo, de Castelo Branco, falo de onde também é a cidade de Espinho, certo? Quais são as características que o Gilson conseguiu adquirir nessas cidades, por onde passou? As características, eu tento sempre aprender no máximo por todos os sítios e os países, ou seja, em qualquer lado que eu for, e eu tento sempre aprender. E pronto, eu já trago a minha educação e os meus princípios da minha terra, de Cabo Verde e do meu bairro, e pronto, e tento adaptar estes meus princípios a uma nova realidade que eu me encontro em diferentes em diferentes sítios por onde eu passo, é mais por aí, mas eu nunca fugindo da minha essência. Apesar de estar agora a jogar futebol, nunca foi pelo esporte de futebol. Se bem que sabemos, o Gilson aos 20 anos de idade, chegou a Portugal por causa dos estudos, certo? E conta-nos um bocadinho desse percurso. Eu sempre tive o desejo de estudar fora e de sonhar também ao mesmo tempo com futebol, porque eu sabia que se tivesse uma oportunidade de sair do país através do ensino básico, que é através da escola, certamente teria mais probabilidade de entregar no futebol o que é aquilo que eu mais queria fazer. Pronto, foi por aí que tentei falar com meus pais e, pronto, na altura também não podíamos beneficiar muito com a situação financeira e eu tive que ser muito paciente. E até o momento que surgiu uma bolsa de estudo e tentei agarrar com unhas e dentes e foi por aí que tive a sorte de vir para Portugal e pronto, e o futebol trouxe-me a bagagem com os mesmos pensamentos que eu tinha, que era o principal objetivo naquele momento, que eram os estudos. Em Cabo Verde, fizeste parte da escola Epif, onde também passaram jogadores como o Kuka, o José Luís, o GG, o Stopira. Nessa altura já levava o futebol a sério, como uma profissão para seguir no futuro. Porque eu, tipo, falando da escola Epif, a escola Epif, lamento muito porque eu não tive tanta oportunidade como muitos tiveram naquela escola, mas pela pouca experiência que eu lá tive, e o professor Jorge sabe disso, e é uma pessoa que eu tenho um grande e imenso respeito e porque ajudou-me bastante, as pessoas sabem que eu estimo muito a escola Epif, porque ajudou-me bastante, porque aprendi muita coisa lá. E naquele período que eu lá andava, tipo, o nosso pensamento era sempre de ganhar, e nós já tínhamos aquilo. Não só eu, como os meus colegas já alimentavam aquela esperança de um dia poder dar um salto no futebol, porque eu me lembro que já jogava federado naquela altura na segunda divisão, em Cabo Verde. E nessa idade, aos 20 anos, deixar a família, penso que também não foi fácil para ti? Deixar a família nunca é fácil para ninguém, sabe? Quando vivemos longe de casa, por diferentes fatores, e tendo em conta as adversidades que encontramos no caminho, mas isso faz com que nós aprendemos e também isso faz com que nós sejamos mais fortes, e também para poder lidar com as coisas no futuro, porque a minha família é o meu foco, é a coisa que eu mais amo nessa vida, por isso que eu nunca me esqueço deles, eles sabem disso, e por onde eu vou, pá, eu tento sempre, nunca esquecer deles, porque eu sinto ainda muito falta deles, porque tendo em conta que eu vivo sozinho aqui em Portugal, e não é fácil, porque tenho uma família muito grande, e tendo em conta que eu estou cá sozinho, não é fácil deixar todos eles, os meus irmãos, porque isto me custa muito, mas pronto, é uma situação que eu já aprendi a lidar, e graças a Deus agora estou mais consciente disso, e certamente eu estou muito feliz de ser o homem que eu sou hoje, certo? De uma família muito grande, que são 23 irmãos, como é que surgiu essa paixão por futebol, pronto, a nível pessoal? É engraçado, porque eu cresci com futebol em casa. Você dá para dizer duas equipas de futebol, não sei? Certamente, é muita coincidência, porque tínhamos uma equipe em casa, e eu cresci, e vi os meus irmãos a jogar futebol, eu cresci atrás de um campo de futebol, e pá, a única coisa que nós podíamos fazer depois dos estudos era jogar futebol, jogar uma peladinha ali no bairro, era das coisas, é dos prazeres que eu mais tenho, ainda sinto saudades disso, e ponto, quanto os meus irmãos, todos eles gostavam de futebol, e ainda gostam, porque um deles joga um futebol federado, que é o meu irmão Tai, que joga um suporte no Bairro Praia, que foi campeão nacional, todos eles jogam, e eu também não podia fugir à regra, sabe? Aquilo nasceu já no ADN da família. Ponta de lance é a tua posição, digamos, de raiz dentro do campo. Começou em Cabo Verde, agora está em Portugal, quais são as características a destacar na sua posição, ponta de lance? Eu, quando cheguei cá, eu não jogava esta posição, não jogava esta posição. Esta posição fui adaptada por um treinador, sabe? Foi, me lembro bem, que foi quando vim para Casa Pia, que eu comecei a jogar à ponta de lance, porque foi o treinador Bruno Baltazar que me pôs a jogar nessa posição, porque acreditou muito que eu podia ser um grande ponta de lance, e desde já agradeço-me muito, porque aprendi muito com ele. E pronto, na altura, quando cheguei cá, eu era extremo, porque eu era um jogador muito versátil, sou muito rápido, e pronto, fisicamente eu era muito forte. Foi mais por aí que eu comecei a jogar extremo, e quando cheguei a Casa Pia, tive que mudar, adaptar a uma nova realidade, que era jogar à ponta de lance. Então, o físico e a velocidade são as características a destacar do Gilson? Sim, são as minhas armas que eu tento mais implementar no meu futebol, e isso é muito prático, porque, pá, não sou um gênio, tipo Messi e Ronaldo, mas acredito muito no meu potencial, com a minha velocidade, e o meu porte físico ajuda-me bastante. De acreditar que, há uns anos atrás, já era conhecido como Mantoras, e agora, nos dias de hoje, é conhecido já por um outro nome, que é Mário Balotelo. É engraçado, porque o Mantoras, a diferença que existe entre essas duas personalidades, é que um nasceu em Cabo Verde, e o outro nasceu aqui na Europa. É mais por causa disso. O Mantoras, na altura, os meus colegas em Cabo Verde, chamavam-me de Gimantoras, porque eu era, tipo, ainda admiro a carreira como a forma como ele jogava. Eu gosto muito do Mantoras, do Pedrito, e gosto do estilo de jogo, e me identifico muito com ele. Pronto, e meio a mais por aí. E quanto ao Balotelo, o Mário, eu comecei a gostar mais dele, porque ele também é um jogador forte, fisicamente muito forte, e também rápido, e ele com muita qualidade técnica, e comecei a admirá-lo, como jogador, não como pessoa, porque, sabes, as pessoas, quando comecei a gostar mesmo do Mário, desde o estilo de cabelo, a aparência, comecei a mudar o meu estilo, e fazer algumas, digamos, maluquices que ele fazia, e algumas pessoas não aceitavam isso de bom grado. E com o passar do tempo, achei melhor, tipo, eu adaptar a uma, a uma própria, a minha própria imagem, que era ser eu. Ser eu, porque com o tempo cresci, e aprendi que nada melhor do que ser nós mesmos, sabe? Não copiar. E até há uma entrevista em que o Gilson deu com a cabezola do, pronto, do Balotelo. Sim, eu me lembro, naquela altura estavam, até eu era mais novo, e pronto, é aquilo, era a paixão mesmo dele, e de conhecer o Mário. Eu me lembro que eu andava maluquinho quando ele chegou aqui em Lisboa, que eu andava atrás dele para conhecê-lo. Mas pronto, e com a experiência, com a idade, tu vais crescendo, vais perceber que essas coisas acabam por ser um pouco diferente, e pronto, e tentas adaptar o teu estilo, a tua imagem, que é o mais importante, ser tu mesmo. É mais isso. Então, Gilson, que veio para Portugal por causa, a propósito dos estudos, no entanto, houve uma história meio curiosa. O Gilson teve que jogar dois anos em Espanha. Conta-nos como é que surgiu essa proposta. Eu, na altura, quando fui estudar para Viano do Castelo, sabe, e pronto, eu cheguei em Lisboa, eu lembrei numa sexta-feira, e na segunda-feira já estava em Viano do Castelo. E pronto, a propósito de estudar, mas eu não queria deixar de jogar futebol. E eu estava a tentar explorar a equipa que existia em Valência, neste caso, na cidade de Viano do Castelo, para poder entregar a jogar futebol. Pronto, até o momento que surgiu o Valenciano, que na altura era muito famoso, na terceira divisão, que agora podemos chamar uma segunda B, Campeonato de Portugal. Eu me lembro que naquela altura o Kuka ainda andava numa mirandela a jogar, e eu se estivesse intrigado, porque até que eles queriam que eu ficasse no Valenciano, porque a terceira divisão agora, naquela altura, era diferente, tinha muito mais visibilidade. Mas eu não fiquei no Valenciano, porque eu tinha dois colegas que jogavam comigo, que era o Lionel e o Reiner. Eles eram os melhores amigos que eu tinha em Valência. E eles, entretanto, foram a fazer uma adaptação também, um teste no Valenciano, e eles não ficaram. E eu fiquei, tive a sorte de ficar no Valenciano. Mas só que eles fizeram a minha cabeça de mudar, de ir para a Espanha, porque eles foram jogar num clube da Pro Nacional em Espanha, que era o Tito Futebol Clube. E daí, pronto, nós féramos todos amigos, e eu fui mais pelo coração e pela amizade, e deixei o Valenciano, porque na altura eles mandaram pedir a minha carta na federação e chegou. E ligaram-me e disseram, então Gilson, já temos a tua carta de poder jogar aqui em Portugal, e depois o Presidente veio-me buscar em casa, ouviu aquele ruído que eu ia jogar para o Valenciano, e levou-me para a Espanha. Gilson também que já teve a oportunidade de conhecer os outros países por causa do futebol. Teve uma passagem em Salveira em Alemanha, Polónia e Ucrânia. Sim, 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 sim. Foram experiências diferentes, pronto, que eu guardo comigo. Nem sempre foram como eu quis para ser, mas é algo que eu valorizo muito, porque um gajo está sempre aprendendo a vida, e por isso a passagem primeiro foi pela Ucrânia. Foi uma passagem difícil, porque na altura ainda andava na escola, e foi através daquele clube em Espanha que um scout ucraniano me viu a jogar, e fiz o meu convite para ir para a Ucrânia. E na altura me lembro ainda bem que passei-me a várias dificuldades, porque não tinha uma identidade aqui em Portugal, que é nesse caso a residência, e viajei a correr o risco só pela paixão que movia-me nas veias, e no sangue, e de experimentar outros palcos, porque acreditava que eu era muito novo, eu tinha 20, 21 anos naquela altura. Eu fui e pronto, e tive um mês e qualquer coisa no Volenlutsk, que é uma equipa do norte da Ucrânia, foi uma experiência boa, foi uma experiência muito boa, mas só que não fiquei lá, porque não cumpriu com o acordo que eles tinham prometido que iam fazer um pré-contrato, e passando um mês e tal, não fizeram um contrato, e eu tinha um compromisso com os estudos, e queria dar continuidade, porque não queria despecionar os meus pais, porque eu cheguei aqui em Portugal para estudar, e eu disse ao meu suposto empresário, naquela altura e disse, eu tenho que regressar a Portugal, porque tenho que completar os estudos, porque eu vim para estudar. Então, não é suposto empresário, porquê? Não estava tudo bem estipulado, ou era um compromisso, assim, falado? Era um compromisso verbal, não era um compromisso escrito, sabe, é um compromisso verbal, eu corri, como eu disse há bocado, eu corri um risco de ter sorte, e não ter sorte em mais tempo, é mais por aí, e foi por aí que eu tive que deixar, e vim para Portugal, e ainda me lembro que tive antes dificuldades no aeroporto para sair de Ucrânia, porque eu estava suposto ir para Cabo Verde, naquela altura, mas graças a Deus tudo correu bem, e tive que voltar para Portugal, e cuidar de continuar destes estudos, e só daí depois fazia uma nova aventura, e depois que tive que ir para Polónia, e na Alemanha também. E na sorte de voltar para Portugal, até que aos 25 anos de idade, surgiu uma primeira oportunidade, pronto, de ter um Gilson num campeonato profissional, que foi no Oriental. Sentia que ali, na sua apresentação, já estavam todas as condições criadas para se ingrar num futebol profissional? Sim, sentia, naquele momento eu sentia, porque era um trampolim, que eu estava preparado para dar um salto, porque era um momento que eu tinha já vindo feito uma boa época, desde o Montemó, a Montemó Nova e o Casapia, uma transição muito rápida do Mercado de Janeiro, e eu me lembro que fiz seis golos em quatro jogos, e nem jogava ainda no Montemó, e depois o Baltazar foi-me buscar, o Mr. Baltazar, e no Casapia, foi uma coisa muito rápida, depois... Baltazar que foi o teu treinador no Casapia? Sim, sim, foi no Casapia, e depois ele contratou-me para a fase de subida, que era a fase para a segunda liga, para tentar subir a segunda liga, e fizemos uma boa campanha, só não subimos por um ponto, porque perdemos, empatamos com o Marfa no último minuto, ainda me lembro muito bem desse jogo, e foi mais por aí, pronto, e no Casapia fiz uma fase de subida muito boa, fiz quatro golos, e fiz N assistência pelo meu melhor marcador na altura da fase de subida, que era o Kennedy, agora que está a jogar no Chipre, no Doxa, se não estou em erro, e foi mais por aí, e depois dei um salto para o Oriental, e acreditava que naquele momento estava em pleno condições para poder dar continuidade à minha carreira no futebol profissional. Dar continuidade até chegar à Seleção Nacional, presumo eu. Sim, chegar à Seleção é um objetivo, e digamos, representar o nosso país é mais do que vestir a camisola. Agora, peço-lhe desculpa, agora desses anos todos, como no futebol europeu, português nomeadamente, sente que já merecia uma chamada na Seleção Nacional. Merecia, falar de merecer no futebol é um bocadinho injusto, porque as opções são para ser respeitadas. Eu admiro todos os técnicos que fazem parte da Seleção. Desde o Luiz Antunes não tive a felicidade de ser chamado por ele, nem o misto a Rio Águas ainda, mas acredita que ainda pode chegar a essa possibilidade. Sim, claro que sim, porque isto ainda é uma coisa, é uma paixão que eu tenho nas veias, corre comigo, e é um objetivo muito grande que eu tenho de representar a Seleção, porque, não digo que já merecia, mas pronto, pelo menos uma chamada, uma abordagem, porque eu já passei de um futebol profissional e muitas das vezes é difícil gerir essas emoções, mas temos que respeitar todas as opções e, pronto, e continuar a trabalhar para poder um dia poder fazer parte deste grande momento que é jogado pela Seleção do meu país. Numa entrevista ao Mais Futebol, vi lá que o Gerson disse que chegou a passar por muitas dificuldades financeiras e não só, e até chegou o momento em que o Gerson pensou que nunca mais ia ver a sua família. Não, isso são períodos que eu tive cinco anos sem ir à casa e cinco anos não são cinco dias. Mas dificuldades sempre existem, mas temos que saber, não é uma questão, não é dificuldade, é a forma como vamos reagir às adversidades que aparecem pela frente. Isto que é mais importante. Pronto, eu sempre fui um rapaz lutador e ainda acredito que tenho muitas coisas para conquistar e, pronto, e consigo a minha caminhada. Porque na altura, quando cheguei a Portugal e desde 2009 a 2015 tive um período de cinco anos sem ver a minha família. Pronto, eu sou muito apegado à minha família, é algo mais importante que eu tenho. Por isso, custa-me muito esses durante cinco anos que eu tive sem vê-los, custou, porque, pronto, como sabem, eles são tudo para mim e, pronto, é mais por aí que eu tive esse receio, porque na altura não jogava, jogava em clubes com poucos recursos que não podia oferecer muito e hoje em dia já jogo em clubes que pagam-me um salário considerável, digamos assim, e que eu possa ir a Cabo Verde e visitá-los os meus pais e os meus irmãos, porque eles são tudo para mim, é mais por aí. Gilson, que, pronto, tive uma infelicidade assim que chegou a Cabo Verde, deparou também com a perda do teu pai, foi um período, digamos, complicado para ti? Sim, sim, a perda do meu pai acaba sempre por ser uma perda muito grande pela nossa família, não só por mim, porque qualquer perda humana é muito, é triste, é triste porque quando, é mais triste ainda quando acontece connosco, porque eu só vi as pessoas a perder um ente querido, mas eu nunca tinha perdido alguém tão próximo de mim, e o meu pai foi uma surpresa muito grande de ter o perdido, mas, Deus quis assim e eu tento sempre levar isso de uma forma de cabeça reguída, porque o meu pai quer me ver sempre a sorrir, quer me ver sempre como uma referência da família, principalmente para poder cuidar da minha mãe também, que é uma pessoa que eu tenho muito amor e muita consideração de uma mulher batalhadora, que eu por onde vou levo sempre comigo e pronto, e os meus irmãos também, porque eu sou praticamente a referência da família e isso é um motivo de orgulho para mim. E essa perda, surtiu o efeito no seu rendimento dentro de quatro linhas? Senti muito, emocionalmente, mexeu muito comigo, mexeu muito comigo porque, eu me lembro bem, porque estava sob muita pressão, digamos assim, no espinho, porque vinha de jogos que eu não estava bem e o meu misto, Rui Quinta, quando falava comigo, era sempre de tentar me motivar, mas, às vezes, a forma como ele falava comigo nem sempre me agradava, sabe? e já, eu nem sempre agradava porque perda humana e dos meus pais para mim, não há futebol, não há títulos, não há troféus, não há nada que pode, pode, pode redimir a isso, porque isto, não há nada que eu possa meter à frente da minha família, por isso, há as pessoas que têm que ter, mais do que ser um bom técnico, mais do que ser um bom jogador, as pessoas têm que saber que família é tudo, é tudo que nós temos e na nossa profissão, muitas das vezes, e passarmos, possamos por N situações e que a nossa família possa sofrer. E para terminar esse assunto, como é que defines o teu pai em uma só palavra? Um guerreiro só, um guerreiro. Também, e agora dando sequência aqui ao seu rendimento dentro das quatro linhas, sabe que haver da sua gente que em dezembro, Gilson Varela, teve uma proposta de uma equipa da segunda liga portuguesa de futebol, o que é que falhou nessa negociação para concretizar a sua ida à segunda divisão portuguesa? O que é que falhou, talvez, foi por pequenos detalhes que eu acho, não acho bem estar aqui a referir isso, porque não fica profissional eu estar a falar disso, mas tive sim uma proposta de uma equipa da segunda liga porque já vinha de grandes sequências de grandes jogos no Espinho e eu estava muito bem no Espinho e era dificilmente o Espinho tentar me deixar sair por aqueles detalhes que o clube me queria, sabe? e eu sabia que era difícil mas era também um momento que eu queria muito voltar a jogar ao mais alto nível que profissionalmente porque era tudo o que eu queria naquele momento mas sentia-me muito bem e também não queria eu estava grato às pessoas do Espinho à direção e ao presidente pela forma como me tratavam pelo tudo que eles fizeram por mim é mais porque por aí que eu também não queria decepcionar as pessoas por sair só por sair sabe? e ficar em conflitos com o clube isso não identifica comigo E há um jogo que marcou a sua carreira que foi o jogo do Oriental contra o Estoril Praia certo? Sim, sim E esse jogo para contar para a Taça da Liga uma vitória da tua equipa que vai lhe dar uma passagem para a próxima fase esse jogo mudou de alguma forma a sua carreira? Ah, são jogos que com sentimento especial porque que nunca mais esquece porque foi o meu primeiro golo profissional que eu marquei foi pelo Oriental e e foi por uma equipa da primeira liga e não foi fácil foi um jogo que tivemos a perder e demos a volta e demos a volta para o 3-2 e e passamos à fase de grupos na altura e Benfica Morarense Nacional eu me lembro bem que jogar contra o Benfica era tudo o que eu queria porque o Benfica eu estimo muito o Benfica gosto muito do Benfica e pronto e infelizmente não tive essa felicidade de jogar contra contra o Benfica dos O Espinho a uma altura em que o Gilson pronto sabemos que há um carinho especial por parte dos adeptos do Sporting O Espinho até que tem uma música dedicada só para ti confirma isso? Sim, sim na altura não foi fácil mas eles tinham uma música assim que eles cantavam para mim e dá-nos o gosto de saber qual é a letra e a música é uma música não é nada tipo é uma música que eu guardo comigo e acabo sempre eu estimo muito e valorizo muito isso a letra era eles batiam palmas e quando vias aquela multidão de adeptos do Espinho e a cantar com palmas Oh Varela Oh Varela dá o motivo de orgulho e automaticamente tu ficas muito muito mais motiva com uma motivação tão grande e parece que a tua força já a tua energia parece que já está recraigada outra vez e tentas fazer o impossível o impossível para tentar agradar os teus adeptos e os teus colegas Houve uma altura que Gilson publicou na sua página oficial do Facebook que sofreu racismo De verdade eu não gosto de mentir sofri sofri isso na pele no estado do Espinho mas há que diferenciar quais foram as pessoas que fizeram isso porque os meus veladeiros adeptos nunca fizeram isso comigo e eu agradeço e por todo o carinho por tudo que fizeram por mim e pela força que me deram no Espinho pelo momento que lá estive e aquele acontecimento que aconteceu ali foi através de umas pessoas supostamente que diziam ser adeptos do Espinho mas um amante de futebol e que gosta realmente do clube que diz que são adeptos do Espinho nunca podia ter feito isso mas pronto são coisas que passaram ao lado e desde já peço desculpa ao suporte do clube do Espinho pelo que mais uma vez pelo texto que eu publiquei no Facebook foi um momento de emoção e podia ter resolvido isso de uma outra forma e esse teste teve muito impacto porque apareceu nos jornais a bola o record e o jogo e por aí e não era algo que eu queria sabe porque também não queria isto não só pode ficar pode dar uma imagem do clube uma imagem mal muito mal mas também pode dar uma imagem mal para mim isto no facto o clube o Espinho o clube do Espinho não é um clube racista e é mais por aí o clube não é um clube racista eu afirmo isto muito bem e para esclarecer isso porque na altura não foi esclarecido já que estamos aqui quero esclarecer deixar bem claro que o suporte do clube do Espinho é um grande clube um clube que já merece estar outra vez nos patamares profissionais porque eles têm uma massa de incentivo muito grande e certamente que em breve vamos ter o suporte do clube do Espinho outra vez em campeonatos profissionais aos 28 anos de idade o que é que seria chegar ao topo da carreira para ti? para mim chegar ao topo da carreira era jogar numa primeira liga uma época prestes a iniciar quais são os planos de Gilson? passa por jogar continuar a jogar em Portugal ou experimentar um futebol no estrangeiro? bom isso para mim esta decisão é uma decisão que eu que eu quero tomar juntamente com o meu empresário que é o Sérgio Leite desde já agradeço pela confiança que ele depositou em mim por poder trabalhar com ele pronto acredito que em breve teremos boas notícias estou muito paciente e confio plenamente no meu empresário e não quero muito falar desse assunto porque ainda não está nada definido e em breve teremos boas novidades é só isso bom Gilson muito obrigado não sei se tens alguma coisa para dizer antes da entrevista acabar só só quero dizer que aposto na formação principalmente pelos jovens de Cabo Verde porque a formação é a base de tudo precisamos mobilizar a federação de Cabo Verde porque temos muitos talentos perdidos não só em Cabo Verde mas aqui também na Europa porque muitos deles quando principalmente aqui em Portugal e Portugal e outros países aí fora o facto de muitos jovens fugir a realidade da seleção é derivado a esse fator que é muito importante a formação porque eu acredito se tivéssemos a formação muito deles não fugia a nossa realidade é mais por aí aposto na formação e viva o futebol de Cabo Verde é só isso bom e é assim terminamos aqui mais um momento de conversa com Gilson Varela um jogador Cabo Verdeano que atua em Portugal que acabou a sua época no Sporting de Espinho e sem mais nada tratar damos aqui o ponto final do nosso momento de conversa e deixamos aqui já um convite para um próximo momento que apresentaremos para breve com mais entrevistas aqui no Cabo Verde e a sua gente para acompanhar mais é basta seguir a nossa página no Facebook no Instagram e as nossas entrevistas completas no nosso canal do Youtube Cabo Verde e a sua gente e a sua gente no Instagram Transcrição e Legendas Pedro Negri